Fala aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aí galera, mais um vídeo aqui do nosso canal Viva no Mato galera. Galera, é o seguinte, esse vídeo é o primeiro de uma série de vídeos que vão ocorrer aqui no nosso canal sobre a reforma da nossa área gourmet e também da nossa lavanderia. O pessoal chama de área gourmet, né? Eu chamo de Arada Chasqueira, Arada Lazer, enfim, chame como quiser, mas a gente tá reformando galera. Finalmente a gente tá reformando, a gente tá fazendo, a gente tá colocando cada dia mais a nossa casa com o nosso jeito. Pra quem não sabe, essa chácara que a gente já comprou pronta, então assim, a gente quer mudar algumas coisas, quer colocar algumas coisinhas do nosso jeito, do nosso gosto, né? Porque afinal, é a nossa casa, a gente tem que cuidar dela. Então assim galera, esse primeiro vídeo vai ser a construção ali da base, né? Onde vai ficar o tanque da dona encrenca. Dona encrenca, bonito, né? Vai ficar um pouquinho bagunçado galera, mas eu vou tentar organizar na edição pra que você acompanhe, porque assim, a gente faz um pouquinho. Como a gente não entende, a gente tem que ir estudar um pouco, ou às vezes as colunas doem, tem que parar, fazer outra coisa mais tranquilo. Então vai ficar um pouquinho picadinho, mas vai dar pra você entender sim, porque na edição a gente vai tentar colocar tudo. Bem provável que vai ter aí umas 3, 4 partes desse vídeo, mas lembrando que deixa o like pra nos ajudar aí também a divulgar o nosso trabalho. A gente sempre aprende, a gente sempre compartilha com vocês o conhecimento. Olha só que projeto bacana que a gente fez, a gente reformou nossa piscina completa, a gente fez, olha lá, a gente fez a nossa ducha, reformamos a nossa ducha, fizemos efeito madeira, reformamos, transformamos uma piscina de vinil em uma piscina de fibra de vidro, fizemos a cascata que é a coisa mais linda do Brasil e eu não sei como é que eu consigo colocar o dedo ali, olha lá, olha lá a coisa mais linda do Brasil. Você nunca vai ver uma cascata mais bonita que essa, eu te garanto. Então assim, deixa o like aí pra nos ajudar nesse vídeo, compartilha aí com aquela pessoa que tem uma chácara também e precisa de ideias para renovar, transformar e até mesmo deixar ela com a sua cara, assim como é o que a gente tá fazendo, a gente tá buscando deixar essa chácara aqui com a nossa cara. E é o seguinte galera, tudo isso a gente vai fazer, vai mostrar o passo a passo pra vocês e a gente vai aproveitar também pra mudar as cores da nossa casa. A gente tá meio cansado desse amarelo né, muito amarelo assim, a casa é muito grande, tudo amarelo, a gente ficou um pouquinho chateado. E para complementar isso, olha quem é que tá ali ó, olha ali galera, a Luxcolor vai nos ajudar nesse projeto. Então pra fazer essa mudança de cor aqui, a gente vai utilizar a Luxclean, tá? Que ela é uma tinta super premium da Luxcolor galera, ela é uma tinta pra exterior e interior. E o importante dela, e que a gente mais nos agradou aqui, é a questão dela ser super lavável. Ou seja, ela vai juntar a sujeira, você vai lá, lava, não vai desbotar a cor, não vai perder a coloração e você tem aí uma durabilidade maior. Então ó, toda essa área aqui, da churrasqueira e um pedaço da lavanderia, a gente vai aplicar aí a Luxclean. Ali é um vídeo que a gente já tá fazendo pra vocês, mas como é um pouco mais demorado, vai sair no próximo final de semana, tá? Que é a aplicação do revestimento. Então toda essa área vai ficar. Por que galera? Porque é uma área que recebe muita poeira. Então como aqui é uma área aberta, né? Ocorre muita ventilação, passarinho, poeira da rua. Então a gente resolveu utilizar essa tinta lavável, que ela tem uma durabilidade muito maior do que qualquer outra tinta, tá? Eu vou te dar um exemplo, olha só, pra vocês entenderem, né? A nossa casa, ela é toda revestida com essa textura aqui. Eu não gosto, tá? Mas como tá na casa inteira, eu não vou tirar não, velho. Não vou tirar. Só que aí aparenta que tá suja. Por quê? Que nessas fissuras ficam as sujeirinhas, né? Ficam sujeira, poeira, e você não consegue tirar. E como é só uma tinta comum, cara, se você passar uma escova aqui, uma vassoura, vai acabar tirando a tinta da parede. Então a gente acaba, sabe? Fica meio que sujo, né? Olha só, até no vídeo dá pra você ver. Nas ranhuras ele fica mais escuro. Então a gente, utilizando essa tinta super lavável, a gente vai poder jogar uma lavadora de alta pressão aqui, pra tirar a poeira, e a tinta vai continuar. Beleza? Então por isso que a gente escolheu a Lux Cream da Lux Cola, beleza? Então vambora, continua aí com um pedaço do vídeo da nossa lavanderia. Deixa nos comentários aí qual é a cor que a gente vai colocar na nossa área gourmet aqui, beleza? Vamos fazer essa brincadeira? Deixa aqui nos comentários qual é a cor que você acha que a gente vai colocar na nossa área gourmet. Bora? Vamos lá! Olha aí galera, então aqui que vai ficar, né? A nossa nova lavanderia, ó. Ali tem a porta da cozinha, aqui tem esse corredor, né? A gente já fez o varal ali, onde tá aquela popó ali encherida. Então a gente vai trazer a lavanderia pra cá. Só que aqui é descoberto, ó. Então a gente vai fazer a estrutura do telhado aqui, tá? Então a máquina de lavar roupas vai vir pra cá, o tanquinho vai vir pra cá. Tá vendo? Porque hoje, como a máquina fica ali, aí tem que ficar esse cano aqui, a amostra, trazendo a água, vira uma bagunça, aí tem que esticar a mangueira pra puxar a água também. Então a gente vai resolver todas essas questões com essa mudança, né? Olha que nojeira que tá. Isso aqui foi uma adaptação que a gente fez, porque quando a gente veio pra cá não tinha tanque, né, já? Não tinha. Não tinha tanque. Não, tinha na verdade um tanquinho bem pequenininho aqui, ó. É verdade, nem lembrava. É, tinha um tanquinho bem pequenininho, sem vergonha aqui, de plástico, é verdade. Aí a gente, eu trouxe, né, a água pra cá, coloquei essas duas torneiras, aqui o tanque que a gente ganhou da dona Maria, né? Da minha mamãe. E aí agora a gente vai dar um talento. Vamos cortar aqui, começar cortando aqui as paredes pra gente chumbar esse cano. Chumbar o cano. Chumbar o cano de água, chumbar o cano de esgoto. E vamos fazer o suporte aqui dessa bancada, trocar a estrutura de ferro, fazer o tijolinho aqui, pra gente fazer um balcão depois pra não ficar acumulando sujeiro, ó, tá vendo? Que acumula mesmo, não tem condições, né? Então, vamos ver aí, vocês vão acompanhando alguns timelaps, pro vídeo não ficar muito grande, vambora. Olha aí, galera, então eu já terminei aqui de cortar, né, onde vai passar a nova tubulação de esgoto. O novo bocal de esgoto, ele vai vir pra cá. Então eu tive que cortar a parede aqui, pra emendar o esgoto aqui, tá? Então, vou colocar agora, vou fazer a medição do cano, né? Colocar aqui, não tem segredo, cada um vai fazer aí de acordo com a sua necessidade. E eu vou fazer a mesma coisa com a água. Eu vou trazer a água que ela sai daqui, eu vou cortar toda a parede, vou embutir o cano. Aí vai subir uma derivação pra cá, e outra derivação da água pra cá. Mas tudo embutido, só vai ficar aparente as torneiras, beleza? Vou terminar os cortes aqui, e aí já volto pra gente concluir o próximo passo. Tá ficando bonito? Diz aí, pra galera, tá ficando bonito? Ai, gente, tá ficando... eu não sei, eu não sei. Olha aí, galera, anoiteceu, olha aí. Anoiteceu aqui, e a gente conseguiu terminar, pelo menos, a parte do encanamento, né? Eu vou deixar algumas dicas pra vocês aqui. Pra você também ter na sua casa, beleza? O nosso cano de esgoto, antes, ele era aqui. Ele tinha essa saída assim, ó. Cara, isso daqui é horrível, porque não tem ângulo pra água ir embora, né? Ainda mais que é uma água de pia, não tem pressão. Então, o que que eu fiz, ó? Eu coloquei ela inclinada. Agora eu coloquei inclinada, olha só. Então, aqui não tem como a água voltar quando a gente colocar o sifão da pia aqui. O certo, né? O certo aqui é que aqui eu fiz uma adaptação, né? Eu estiquei o cano de esgoto, ele vai ficar daqui pra lá, ele está numa caída, numa leve caída. Então, não vai ficar água acumulada aqui. Quando você for fazer aí na sua casa, você utiliza uma curva de 45. Geralmente, o pessoal usa uma de 90, né? Então, ele fica reto e essa água, ela não desce, tá? Então, quando você for fazer, você pode utilizar uma de 45. Ele vai ficar um pouquinho saltado pra fora, mas é o ideal pra não ajuntar sujeira e também pra água não ficar pingando, né? Às vezes, você vê embaixo da pia, tá aqueles pingos, né? Aquela sujeira toda por conta disso. Então, coloca assim, uma curva de 45. Ele vai ficar um pouquinho saltado pra fora, ó. Se você ver aqui, ele vai ficar um pouquinho saltado. Mas isso daqui não tem problema, vai ficar embaixo da pia, vai dar pra segurar tranquilo. E a segunda dica que eu deixo pra vocês aí é colocar um registro, cara. Porque aqui nessa casa, eu não sei se o cara quis economizar, mas não tem um registro, né? Toda hora, olha só. Toda hora, a gente tem que subir lá na caixa d'água. Aí, atrás da caixa d'água, tem um registro que a gente desliga pra mexer. Então, pra evitar, eu já coloquei um registro aqui também. Não vai ficar dos mais bonitos. Realmente, não vai, ó. Mas é funcional. É funcional. Porque, principalmente, imagina se eu tô na rua e explode aqui, né? Estoura, por exemplo. Estoura essas torneiras de plástico, ó. Isso aqui é muito frágil. Estoura uma torneira dessa. Com a minha esposa aqui sozinha, o que você vai fazer? Não sei. Então, assim, não tem jeito. Porque se você vai trocar uma torneira, se deu algum problema, se estourou, você vem aqui, fecha o registro. Registrinho de esfera, ó. Fechou. Acabou, tá? Então, agora já anoiteceu. A gente vai dar uma descansada aí. Vai almoçar, que a gente não almoçou até agora. Vamos deixar aberto aqui, tá? Vamos deixar aberto pra ver se vai pingar, se vai dar algum vazamento. E amanhã a gente volta aí mostrando o resultado pra vocês. É, galera. Novo dia. Vamos continuar aqui o nosso trabalho, né? Hoje é domingão, dia dos pais. Não sei se a gente ainda vai conseguir soltar esse vídeo hoje pra vocês, mas vambora, né? Então aqui, ó. Eu já cortei aqui. Com a esmerilhadeira já cortei. Onde a gente vai erguer aqui a primeira paredinha que vai apoiar o tanquinho, né? E aí depois eu faço a medição. Onde que eu vou cortar aqui pra erguer a segunda parede, tá? Lembrando que o tanquinho a gente vai manter o mesmo. Tô usando ali o compressor e o martelete pneumático pra arrancar a lajota aí. Beleza? Aqui, né? Acho que eu mostrei pra vocês ontem o registro. Vou ter que trocar aqui o adaptador, ó. De 3 quartos pra meia. Porque realmente aquele lá estourou legal. E essa que é a importância do registro, né? Ó, o registro tá fechado aqui. Não tá saindo água. Tá aberto. E a casa continuando com água normal. Então tem que ter um registro. Beleza? Eu sei que você pode até dizer que eu devia ter descido esse registro pra baixo. E depois subido o cano novamente. Mas aqui vai ter essa paredinha de tijolo, né? Então por isso que não deu pra fazer. Não tem problema. Vai ficar um pouquinho feio aí. Mas não tem problema não. Então vamos agora preparar a massa e começar a erguer a paredinha aqui. E aí vocês vão acompanhando o time LED. Olha aí galera. Então a primeira paredinha já foi erguida, né? Coloquei ela aqui. Tá com 91 centímetros. É a mesma altura do tanquinho, ó. Tá vendo? É a mesma altura de antes, né? Então como tava na altura boa, eu mantive aí 91 centímetros. Agora eu vou erguer uma aqui. Nessa daqui galera, não teve muito segredo. É só realmente meter massa aí e jogar o bloco pra cima, tá? É tentando deixar o mais alinhado possível. Desse lado aqui, o que que eu fiz? Eu também fiz isso lá naquele lado, tá? Eu cortei o piso, porque o cimento não vai grudar na lajota, tá? Então eu cortei aqui o piso com a esmerilhadeira. Cheguei na argamassa. Tive uma surpresa negativa, né? Porque olha só. Isso aqui tá errado, tá? Talvez pra você que já trabalha com isso, saiba. Mas pra você que gosta de fazer as coisas na sua casa. Quando você for passar argamassa aqui pra assentar uma lajota. Você tem que passar, né? Com a desempenadeira dentada, tá? E aí é o seguinte, ó. Digamos que aqui é uma lajota, tá? Se você vai colocar ela nesse risco aqui. Você tem que passar argamassa. Colocar a lajota um pouquinho mais pra trás. E aí arrastar assim, ó. Tá? Por quê? Pra não ficar esses sucos. Suco de ar, né? Que a gente chama, né? Olha só. Na lajota como é que fica. Não gruda. Então eu tirei aqui com a maior facilidade. Saiu inteira praticamente. Tá oca, ó. Tá vendo? Tá oca aqui esse pedaço. Tá oca esse pedaço. Assim. Bem provável que a gente vai ter que mexer aí depois futuramente. Aí aqui. Ali eu não fiz isso. Aqui, galera. Pra dar sustentação. Como vai ser somente duas fiadas de tijolo. E não deu pra fazer trançado. Tive que colocar um em cima do outro. O certo é você fazer um tijolo aqui. E na próxima linha você intercalar, né? Pra fazer a amarração. Como aqui não deu. Por conta do espaço. Que vai vir aqui a bancada. O que eu vou fazer desse lado aqui? A cada duas fiadas de tijolo. Eu vou fazer um furo na parede. E vou chumbar esse ferro. Tá? Esse ferro chumbado na parede. Ele vai dar a sustentação necessária. Pra que essa paredinha não ceda, né? Ela não caia. Nem pro lado, nem pro outro. Tá? Ali não tem problema. Porque aqui tá colado na parede, ó. Tá coladinho na parede. Então não tem como ela cair pra cá. Mas essa daqui, a gente corre o risco de tá andando por aqui e esbarrar nela e sei lá por que motivo ela cair. Então pra evitar isso, eu vou colocar aqui, tá? Lembrando mais uma vez que não é uma dica profissional. Mas é algo que pode resolver o seu problema aí. Colocar essas coluninhas. Esses pedacinhos de vergalhão, né? A cada duas fiadas de tijolo. Então vai ter uma, duas e eu vou colocar mais uma em cima. Vai ficar três ferrinhos desse aí fazendo a sustentação. Tchau, tchau, tchau. E aí galera, tá tomando forma, hein? Olha como é que tá ficando legal. Paredinha já tá no esquema. Lembrando galera, que aqui eu fiz sem prumo mesmo. Até porque eu nem tenho prumo aqui, né? A gente foi tirando nível aí conforme você foi vendo aí pelos timelapse. Mas não ficou ruim não. O que ficou ruim mesmo, cara, é isso daqui, ó. Tá vendo, ó? Os tijolos. Não sei, na minha época... Na minha época... Antigamente não era ruim assim não. A maioria dos tijolos vem rasgado assim por dentro, ó. Então ele acaba dando uma ondulação. Tá vendo? Enfim, mas como ainda vai vir o reboco, né? A gente vai tirar essas irregularidades aí. E aí eu vou deixar uma dica pra você também, ó. Por exemplo, a minha parede aqui é texturizada. Tá vendo? Então eu trabalhei aqui com uma massa sem fazer a peneiragem da areia. Pra que ela fique bem grossa mesmo assim, ó. Bem rústica, tá? Porque depois quando a gente for pintar, não vai aparentar muito que foi cortado. Como por exemplo ali, ó. Deixa eu aproximar aqui pra você ver. Ó, ali tem uma luminária. Tá vendo? E o antigo dono, ele deve ter passado a fiação posteriormente, ó. Então, dá pra ver, né? Que tem a marca, ó. Aqui também. Aqui também, ó. Dá pra ver, tá vendo? Ó, aqui é a textura, né? Aí depois eles passaram aqui algum cano, ó. Que é... Quer dizer, é esse daqui, né? Então tá vendo que chama... Quebra um pouquinho o contraste, né? Do... Da textura. Então eu fiz realmente uma massa mais grossa. Pra que quando a gente for dar o acabamento aqui com a nova mão de tintura da Luxcolor. É... Não fique tão aparente assim. Que a gente mudou a textura. Até porque a gente não pensa em... Eu não gosto, né? Porque gruda muita sujeira. Junta muita sujeira, né? Mas não tem como. É muita coisa. É muito grande a casa. Então a gente vai deixar mesmo, tá? Então é uma dica também. Se a sua tiver textura aí. E você não quiser deixar tão aparente. Faz uma... Uma massa aí com areia não peneirada. Então ele vai ficar esses... Esses frizzos, né? Esses... E aí você consegue passar uma tinta por cima. E não vai transparecer muito. Beleza? Já terminei aqui a massa. É... Sobrou um pouquinho de massa de assentamento. Então eu aproveitei e dei uma rebocada aqui. Pra não perder essa massa. Porque olha só como é que tá o tempo. Deve tá vindo chuva por aí. Aqui não tem cobertura. Tá? Até porque a gente vai fazer a cobertura agora, né? Então... Eu não sei se eu vou... Se eu vou mexer mais com massa ainda hoje. Vamos ver aí como é que vai ser. Se é só uma nuvem ou se realmente vem chuva por aí. Olha como é que ficou aqui a... A parte do... Onde vai o sifão da pia. Ficou bacana. Então não tem perigo nenhum. Né? Olha aí. Não tem perigo nenhum da água voltar, né? Causando aquele mau cheiro. Desagradável. Beleza? Então é isso aí. Vamos ver o que vai dar pra fazer ainda hoje. É galera. Olha que bacana, hein? Show demais. Ficou certinho. Do jeito que a gente queria. Aqui, ó. Eu tive que cortar um pouquinho. Porque o tanque tem essa barriga. Eu já sabia, né? Que eu ia ter que cortar. Eu prefiro cortar um pedaço do bloco. Do tijolo, né? Do que ter que perder aqui mais 5 ou 6 centímetros. Pra ela apoiar em cima. Então... Isso aqui já era previsto. Porque a gente quer aproveitar. Aqui ainda vai a máquina de lavar. Ainda vai o tanquinho de lavar roupa. Bem provável ainda vai uma secadora. A gente tá pensando ainda. Então... Quanto mais espaço a gente economizar aqui, melhor. E olha só que bacana. No nível certinho, galera. Perfeitinho, tá? Agora a gente vai trocar essas válvulas, né? Trocar essa válvula aqui. Então pra evitar de cair qualquer coisa lá dentro. A gente vai trocar também. Mas aí vai ficar pra um próximo vídeo. Beleza? O legal aqui... Ficou no esquema, né? Eu acho que ficou bom. Ficou no nível. Legalzinho. Fazer mais massa, né? Pra terminar o reboco aqui. Ela tá solta ainda, tá? Ela tá solta. Depois a gente vai preencher aqui. Com massa. Vai ficar nivelado com massa. Vamos calafetar aqui com silicone. Pra evitar de escorrer água lá atrás, eu vou calafetar aqui com silicone. Aqui também, quando eu for fazer o reboco, eu vou fazer um saltado, né? Aqui. Pra ela ficar realmente no nível certinho. E aí, no meio do caminho, a gente decidiu que a gente vai colocar revestimento nessa parede, tá? Então a gente vai colocar um piso aqui nessa parede. Pra gente deixar um pouco mais com cara de lavanderia. Até porque é uma área úmida, né? Pra não correr risco de dar infiltração. Porque aqui atrás é a sala. Aqui atrás é a sala. Então pra não correr risco de dar infiltração, a gente vai fazer um revestimento aí. Então, esse vídeo aí, ele vai ficando por aqui. Até porque a gente precisa editar ele ainda. Tá vindo chuva lá. Então, não vai dar mais pra gente mexer com massa hoje, tá? Então a gente vai lançar esse vídeo aqui com parte 1, tá? Da reforma da lavanderia. Vai ser várias fases. Vai vir aí do telhado. Que a gente já comprou as madeiras, já tá aí. As telhas também já estão aí. Então, assim, vai ter uma breve... Vai ter uma bela playlist aí pra você acompanhar da reforma da nossa lavanderia. Mas o principal era esse. Eu acho que ficou aceitável. Pra quem nunca... Pra quem nunca assentou um tijolo na vida. Ficou aceitável, né? Esses detalhezinhos que a gente mostrou. Por conta do bloco, né? Por conta do próprio tijolo, que tem limitações diferentes. A gente acerta no reboco. Como eu já comecei ali. Olha a folgada, galera. Olha a folga. Gente do céu. Então a gente vai finalizando por aí. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado aí pela sua audiência. E até o nosso próximo vídeo.